E tem uma situação, ontem a gente falava aqui já do Júnior Caissara, a lateral direita. A lateral direita do Santos, hoje, é claramente um problema. Porque o Santos tem só o João Lucas e mais ninguém. Porque essa que é a verdade. Não dá para contar com o Natan. É chato, é um profissional, é um trabalhador, mas já ficou muito claro, o Natan não serve para o Santos. O Santos vai ter que fazer alguma forma de negociá-lo, de fazer qualquer situação. Não dá para contar com esse jogador, isso é notório. E surgiu a oportunidade, o Júnior Caissara, surgiu com essa possibilidade de o Santos contratar o jogador. E aí eu fui tentar apurar. Cara, o Santos está cometendo o mesmo erro que cometeu com outros jogadores. ameaça, 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 e não vai, não leva para lugar nenhum. É igual gringo no carnaval. A mãozinha fica ali, não coloca a mão em lugar nenhum, não faz nada, cara. Gringo no carnaval, não dá o bote, não dá o bote. Não dá, não dá, tem que ir para cima, cara. Vai dormir para cima com o Valnei Lima, entendeu? Não dá, cara. Vai ficar só olhando, só olhando, só conversando. Moral da história, Bahia está interessado, já fez sondagem. Internacional está interessado, já fez sondagem. Cruzeiro está interessado, já fez sondagem. Entendeu? Essas equipes já fizeram. E o Vasco da Gama também. Três deles são safes. O Inter já deu uns balões no Santos esse ano, né? Já deu, está riscado a mais um. Desses quatro, um já fez proposta para o jogador. E o Santos não pega na mão. Entendeu? O Santos não faz nada. Então não dá. A direção do Santos tem que acordar. Porque senão, o Santos não consegue reforçar nunca a sua equipe, cara. Não pode ser isso, cara. Tem que acordar, agir e atuar. Quem? Quem não é problema meu. Por exemplo, ninguém imagina certos jogadores e eles surgem. E, ô Vani, por que isso acontece? Por que o Santos é tão passivo assim nas negociações? Porque não tem o cara com experiência nas negociações. Tem um cara muito bem relacionado, que é o Falcão. Um cara com diversos tipos de contato dentro do futebol. Mas não é o cara que pega o celular e já sabe o que vai oferecer. Já sabe o que ele vai mexer ali na negociação. Como que ele vai sair na frente do clube adversário. Não tem esse cara. O Falcão está passando por isso pela primeira vez na carreira. E por isso que o Santos fica aí. De vai e não vai. Só pega na mão. Mas não dá o bote e acaba perdendo para os outros. Só um detalhe, né, Cardoso? Isso é verdade mesmo. Não tem essa experiência em negociação. Mas também tem que se considerar que já passaram muitos executivos aí. E nenhum deles, vamos dizer, que conseguiu fazer um trabalho dessa forma. Sim. Então, não tem também um papel aí do presidente ou do CG, vamos dizer assim, em vetar ou então engessar esse tipo de tratativa. O esquema que o clube funciona é engessado com a questão do CG. E muitas vezes uma negociação que poderia acontecer, que seria benéfica, muito boa para o clube, acaba sendo vetada por questão financeira que, na maioria das vezes, se fosse somente o executivo tocando a situação, ele faria a contratação. Então, eu não culpo somente o executivo, ou prioritariamente o executivo, mas sim em todo o processo que existe dentro do Santos. E nesse caso do que o doutor Rodrigo falou, dá para a gente encaixar quando realmente a gente falou que, por exemplo, o Edu Dracena era barrado, ele tinha sempre que contratar o plano C dele. Eu acho que isso só nesse ano não se encaixa, porque se o Falcão, que já declarou que mais de 20 jogadores não aconteceu a negociação, ele nem chegou a falar que mais de 20 não quiseram ir para o Santos. Ele falou que já tentaram mais de 20 e não deu certo. Eu acho que se a maioria fosse porque o Rueda barra por causa de parte financeira, a gente já saberia de alguma coisa. O próprio Falcão estaria um pouco mais sem paciência, de estar trabalhando, trabalhando, trabalhando e sendo barrado. Mas o Falcão está sempre tranquilo, está sempre defendendo o presidente. Então, cara, eu acho que o Falcão não está sendo barrado. O que ele está tentando, a forma de negociação do Santos, que é essa que o Vône criticou, é a forma que está errada mesmo, porque se mais de 20 jogadores não quiseram vir para o Santos, agora tem a informação do Júnior Caissara, que outros clubes já estão passando na frente, é a forma de negociação. E aí o responsável é o Falcão.